Vamos continuar, então, com o festival que ainda não acabou. Quando vocês estiverem escutando esse podcast, assistindo, talvez já tenha acabado, mas a gente ainda vai falar, porque tem que falar dos vencedores, que quando estamos gravando ainda não temos essa lista tão esperada dos vencedores, da Mostra de São Paulo, que não acaba nunca, porque são mais de 400 filmes, gente. Então a gente vê muito filme o tempo inteiro. A Flávia vai trazer aqui algumas entrevistas também que ela fez de alguns filmes. Eu também vi alguns filmes, alguns depoimentos. A gente ainda está vendo filmes. A gente ainda está aqui. Gente, vamos falar. Ainda estaremos aqui, gente. Coitado Walter Salles, vai ter que aguentar piada com... E o Marcel Rubens Paiva, que é o nome do livro. Olha, só para relembrar aqui. A Mostra, e isso, de novo, fazendo referência ao documentário, a história da Mostra de Cinema de São Paulo, que vai estrear no Max, que está estreando no Max, dirigido pela Marina Persson e o Gustavo Rosa de Moura, explica isso muito bem. A Mostra nasceu como um festival, criado pelo Leão Kacoff, como um festival do público. Não foi pensado como um festival dos VIPs, como o Brinco Chiqueirinho VIP, o festival de muitos desfilis de celebridades. Não. Era um festival para que o público se aproximasse do cinema numa época em que era muito mais difícil trazer as cópias físicas, rolos, né? E também o Brasil sofria uma grande censura. E o mundo estava em ebulição. 71, né? A década... E o Brasil numa ditadura. E aí, o voto sempre foi do público. Quando começou a ter um júri também, como é que você mantém o espírito do público e tem um júri? Aí eles tiveram a sacada incrível que é. O público elege os seus favoritos. Dentro desses favoritos do público, aí o júri assiste e escolhe o melhor. É um prêmio híbrido. E eu acho que é o único no mundo esse modelo. Que é muito bacana, né, Vitor? Que o filme que é escolhido pelo júri também é prêmio do público. Tem o prêmio do público, né? O mais votado do público tem. Mas o júri escolhe entre esses finalistas. E um dos finalistas ali, eu já posso dizer que é um dos meus preferidos que eu vi na mostra. Não vi em Veneza. Fui ver aqui. É o Familiar Touch. Que é um filme que ganhou o prêmio... O Camerador, né? Vamos dizer assim. O filme... Melhor filme de estreia de Veneza foi esse filme. E ele estava na sessão Horizontes. E também ganhou melhor atriz lá. Então, filme lindo. Está aí entre os preferidos. Vamos ver se ele ganha prêmio do júri oficial. Porque aí a gente vai poder assistir na repescagem. É um filme da Sarah Friedland. E ele fala sobre uma senhora que está sofrendo de Alzheimer. E o filho dela, com muita delicadeza, ele tem que mandá-la para um lar de idosos. E tem um processo. Mas é um filme muito sutil. Muito delicado. E ao mesmo tempo emocionante. A Kathleen Chow. Chow Fent. Que ganhou melhor atriz. E ela já é uma mulher na terceira idade. Então, isso foi muito bacana. Deu muita discussão sobre isso. São 16 filmes, viu, gente? Tem A Vila Perto do Paraíso. Tem esse filme. Brasileiro, Bicho Monstro, do Germano de Oliveira. Está aí. Corações Jovens. Então, que mais? Filhos, do Gustavo Müller, que é da Dinamarca. Garota por um dia, da França. Tem o Hanami, que é de Denise Fernandes, que é Suíça, Portugal e Cabo Verde. Tem You Know Other Land, que é um documentário. Vitor aí estava me falando que está super cotado para o Oscar. Também está entre os favoritos, viu, Vitor? Então, tem muita coisa acontecendo. É uma lista... E lembrando também que os indicados ao troféu Bandeira Paulista, esse ano, são 16 filmes. Só que nem todos concorrem. Tem o voto do público lá no final, também como a Flávia falou. Mas são filmes que integram a competição novos diretores, que são filmes de primeiro e segundo longa, que concorrem a esse prêmio do júri oficial, que, obviamente, são escolhidos pelo público. E depois, também, todos os filmes concorrem ao prêmio do público. E você falou de um filme aí que eu assisti e adorei, que é o Filhos. Esse filme que já vem aí de um cineasta que bombou também na mostra, inclusive, eu vi o filme dele que se chama Culpa, que é um filme que traz um suspense, uma coisa assim que você fica vidrado naquilo. E o Filhos tem uma mesma pegada, tem uma pegada muito parecida com o filme anterior, mas é a história de uma mulher que trabalha num presídio. E aí, ela encontra, chega um detento, um detento e ela tem uma ligação com ele, o passado dela. E aí, ela vai ter que lidar com essa relação, com esse homem lá dentro, que ela vai ter que encarar de frente esse cara que teve uma... É que eu não sei se está na sinopse ou não o que ele fez na vida dela, mas é um filme bem interessante, chama Filhos. Mas é isso, são 16 filmes aí, o Troféu Bandeira Paulista, e o júri começa a ver a partir desses 16. Obviamente, se o júri já estiver pela amostra, eles vão assistindo o que eles querem. Eles ficam focados nesses 16 filmes para o Troféu Bandeira Paulista. Tem outros prêmios, tem o prêmio Netflix, tem o prêmio do Cinema Paradiso, prêmio do Público, prêmio da Crítica. Então, tem muita coisa. Mas, enquanto não temos os vencedores... Tem o prêmio da Abracine, tem a Associação Brasileira de Críticos de Cinema também. Tem o da Crítica e tem também o da Abracine, que é outro prêmio. A Crítica prestigiando em duas frentes a amostra. É muito bacana que você lembrou e isso que o Vitor falou. Olha só que incrível e interessante. Quem concorre são primeiros e segundos filmes, ou seja, diretores que estão começando de alguma forma. Não necessariamente são todos jovens, mas estão aí no começo de carreira de longa metragem. Depois, o público vota, são os 16 escolhidos, e aí é que o júri vai escolher os que disputam o Bandeira Paulista e depois tem outros prêmios paralelos. Então, a amostra sempre traz premiações que não são nada óbvias e isso é que é bacana. É disso que o povo gosta. Né, Vitor? É disso que o povo gosta, é isso que o povo quer. Vamos agora para um brasileiro que eu assisti e adorei, que aliás é um diretor que eu adoro, Camilo Cavalcanti, um cineasta pernambucano, que fez, já um clássico brasileiro, História da Eternidade, aquele filme lindo, maravilhoso. Maravilhoso. Ele está com esse filme agora na amostra, ele já passou alguns outros filmes na amostra, eu lembro um doc chamado Beco também, que era sobre o Recife, e agora ele chega, ele não... Ele ia... Ele estaria na amostra, mas aí, por conta de alguns compromissos, acho que de mestrado, doutorado, enfim, ele não foi, mas a equipe estava lá do filme O Palhaço de Cara Limpa, que é uma ficção que tem muito uma coisa meio... Tem um ar documental aí, mas é uma ficção que é a história de um ator que está numa crise e aí ele volta para a casa da mãe dele para preparar um novo espetáculo dele, aí ele fica nesse desespero dele de voltar a atuar, ele vai passando nas ruas do Recife mostrando a arte dele e o filme começa em 2016, quando o Brasil entra numa crise política. E aí, quando começou essa parte mostrando a questão do golpe, da Dilma, eu fiquei pensando nossa, de novo sobre isso, a gente vai ter que... Mas a maneira que o Camilo coloca isso, a montagem que ele faz é muito interessante, é muito interessante dar um up assim no filme, porque a gente vê de uma outra maneira tudo isso que a gente já viveu, mas a gente vê de uma outra maneira e o filme passa e vai adiante, então vai mesclando essa questão da crise política no Brasil com a vida desse artista, desse ator que está em crise. E aí ele estava lá, esse ator, o Flávio Renovato, estava lá muito feliz, muito emocionado, porque foi a primeira exibição do filme, exibição pública, e eu conversei com ele sobre essa experiência, na verdade, de estar na mostra sendo protagonista de um filme de um diretor já consagrado, que estava todo mundo muito ansioso, e aí eu peguei ele no final da sessão, peguei um depoimentozinho dele, então vamos ver o que ele falou aí do filho, do filho, a filha do palhaço, do Pedro Diógenes, do palhaço de cara limpa, vamos ver. Vamos lá. Você iniciar num Festival Internacional de São Paulo, não existia coisa melhor para a gente perceber a temperatura, as coisas, a gente sempre tem uma expectativa, mas quando o público ver o filme, e depois chega junto da gente, compreende o processo desse filme, esse organismo, o orgânico que o filme é, como ele transversaliza as relações sociais, políticas, artísticas, culturais, e coloca num ritmo que o tempo determina a isso, e de forma espontânea, porque como ele é um cinema orgânico, é um filme orgânico, então as coisas foram gradativamente sendo ligadas, é como se fosse um grande quebra-cabeça, com um milhão de peças, e a gente foi juntando devagarzinho, é um trabalho artesanal, entende, e uma equipe valorosa, incrível, que apostou nesse filme, de uma forma assim, que não tinha como ser diferente, então o resultado, é um resultado que todos têm felicidade, no final dele, entende, e é isso, é isso, é isso, na verdade é isso, oxigenando as almas da gente, né, o amor de amar, é o cinema, não é, eu, eu estou, ainda muito tímido, não vou mentir, porque a minha relação com interpretar, vem muito do teatro, eu tenho 33 anos de teatro, e cinema, eu sempre fiz cinema, mas, assim, de forma muito acanhada, não é, mas sempre fui muito apaixonado por cinema, então, ver um filme, eu protagonizando o filme, a relação de minha mãe, ser protagonista também, entende, desse filme, é ter essa, essa relação híbrida entre o real e o ficcional, não é, tudo isso faz com que a gente tenha muita fé, que o filme vai dar muito certo, vai rodar muito, a gente espera muito nisso, sabe, a gente espera que a gente vá para outros festivais, que lá em Recife, que ainda não foi, quando chegar lá, o público de Recife vai ver a cidade, não é, então, ver a cidade, ver a periferia de Recife, a região, zona metropolitana do Recife, enfim, e eu acho que vai ser muito bacana, acho que as pessoas vão se sentir felizes, motivadas, emocionadas, não é, enfim, é isso, é isso. que graça, isso aí, está dado o recado de um grande artista também, então, fiquem de olho aí, o palhaço de cara limpa do Camilo Cavalcante, deve rodar mais festivais, e mais para frente, ano que vem, estreia com certeza nos cinemas brasileiros, mas agora, Flávia Guerra, passando do Brasil, a gente vai para o Irã, é isso, uma coprodução Irã, Reino Unido, um documentário que eu adorei, esse nome, conte, fale mais sobre isso, Flávia Guerra. Olha, a gente vai falar de um iraniano, gente, que ele é uma instituição da Mostra, o cinema iraniano é uma instituição da Mostra, a Mostra, o Leão Karkoff, Renata de Almeida, eles foram muito responsáveis por a gente entrar no Irã, muita gente sabe, eu mesmo, eu nunca fui ao Irã, e acho que sei tanto, é um país que eu acho que eu conheço bastante, até de tantos filmes que a gente descobriu, como os filmes do Abbas Kiarostame, e desse cara, que é o Mohsen MacMalbaf, esse ano, aliás, ele veio ao Brasil, ele é júri da Mostra, está nesse júri aí, e com dois filmes, um é esse que você gostou, do nome, Aqui as Crianças Não Brincam Juntas, e o outro filme que ele está aqui, ele tem dois esse ano, se chama Falando com Rios. O Falando com Rios é uma conversa entre o Irã e o Afeganistão, que são dois países vizinhos, que já foram, uma vez na história, um só território, e aí eles foram separados, tem toda aquela história tão complicada, a invasão da União Soviética, o Afeganistão ficou sob o domínio soviético, e a gente sabe tudo o que aconteceu com esse país, e o que ainda acontece com esse povo que enfrenta tantos desafios, guerra civil, a ocupação americana, o Talibã, então o Monsen traz esse olhar dele, ele é diretor de grandes filmes, não só o que a gente acha aqui no Brasil, mas o mundo inteiro reconhece, como Gabê, Um Instante de Inocência, Tempo de Amor, Salve o Cinema, que é um nome maravilhoso, O Caminho para Kandahar, que é um filme super premiado no mundo todo, e ele traz esse Aqui as Crianças Não Brincam Juntas, que é um filme, Vitor, que mostra como esse nosso mundo é complexo e como não tem resposta fácil para essa questão. Qual é essa questão? O Morsen, iraniano, ele foi até Jerusalém e esse filme começou a ser realizado em 2018, então faz tempo que ele está investigando esse tema, isso é importante da gente colocar aqui, e ele faz um retrato de várias pessoas, judeus, palestinos, existem muitos palestinos que moram em Jerusalém, são cidadãos ali do país, são cidadãos de Israel, e eles não convivem, as crianças não brincam juntas, às vezes moram no mesmo condomínio, no mesmo quintal, uma pequena vila, e os vizinhos não se falam, as crianças não podem brincar juntas, e isso o filme traz, é um documentário com conversas muito francas com judeus que têm um olhar sobre isso, com palestinos, e ele traz esse dado, são pouquíssimas, acho que é um número assim, juro que é muito pouco, duas escolas em toda a cidade, ou talvez em todo o país, que unem crianças cristãs, porque existem cristãos também em Israel, em Jerusalém, que unem crianças palestinas e judias, e nessas escolas, o índice de alunos que querem entrar para o exército, que tem desejo de lutar na guerra, seja, né, de que religião for, é muito menor, porque eles estão convivendo, estão humanizando um ao outro, estão, né, reconhecendo em si a humanidade, então o filme fala muito disso, ele não simplifica uma questão que é tão complexa, e que a gente tem visto aqui, muita gente, eu falo, né, da nossa perspectiva do Brasil, simplificando essa questão, e ela é muito complexa, cheia de sutilezas, né, tem todo um histórico da humanidade aí, numa cidade que simboliza tanto, como disse o Mark Malbap, eu conversei com ele aqui na mostra, tive uma longa conversa que eu vou editar, bonitinha, mas eu queria trazer um trecho, bem falando justamente isso, da gente nunca perder a nossa perspectiva humana, esse trechinho, para quem está ouvindo, é em inglês, mas se quiser, assiste, que ele está legendado, bonitinho, na nossa edição em vídeo, vamos rodar agora, né, Vitor? Hoje em meu país, as pessoas iraniam o regime iraniano, porque o regime iraniano suporta o palestino, a parte da nação iraniana não gosta do palestino, e eles pensam que o governo Israel é o seu salvador, é uma situação muito complicada, e também é maluco. É muito complicada, não é bom, não é para o Brasil, Então, Imagine, when you were born, you were not Brazilian, you were just a piece of nature. Then you understand that you are a human being between different kinds of animal. Okay, now, then you understand that you were born in Brazil. And then they teach you that this is your identity, that you are Brazilian. And by this education, little by little, you forget, no, you are a human being, just a human being. Politics and religion divided this planet and divided human being to different nationality. And we forgot that first we are human being. Then by sudden, we are in this part of the world. And by the language, which is our thought, we identify ourselves differently. But really, we are not different. We are a piece of human being. We are a piece of nature. So, I believe to the cinema without borders, cinema for human being. É isso, né? Parece uma coisa meio John Lennon, imagine all. Mas é isso que ele diz, né? Ele, por ser iraniano, não é palestino, não é judeu. E ele tem uma visão muito laica da questão. É isso que ele diz, né? A religião, não a religião, a espiritualidade, mas como doutrina que se aproxima dessa questão também geopolítica, também geopolítica, divide as pessoas e ele quer fazer um cinema que una. Então ele traz essa questão para a gente assistir e tomar nossas conclusões, ou não, para a gente ficar mais complexo ainda, mas entender que a humanidade é complexa e que Jerusalém é uma cidade muito importante, simbólica. E como é que é essa questão lá de dentro. E, além de tudo, é um filme lindo, porque o Mark Mauboff, mesmo num documentário, ele cria imagens muito bonitas, poéticas, junto com outras mais urgentes documentais. Então, deixo aqui essa dica. Aqui as crianças não brincam juntas. E todo o cinema desse grande cineasta, né, Vita? A Caminho de Gandahá marcou muito a minha vida, porque foi um dos primeiros vídeos que eu vi na faculdade que os professores passaram. Sim, é. E aí, muito marcante. Mas agora a gente vai voltar para o Brasil. Vamos lá. A gente está nessa coisa Brasil, international, mas vou falar de documentário também muito interessante. Estamos seguindo aqui no DOC. Isso é Flávia Guerra, essa influência de Flávia Guerra. Mas é um documentário agora, Flávia. Quero ver se você sabe falar o sobrenome, me ajudar, porque tem um Z aí na frente desse documentário que se chama Pele de Vidro, da Denise Zemecol. Zemecol? Gente, perdão, gente. Fuletra, por favor, qual que é a origem? Qual que é a origem? Ah, Flávia, aí tu está querendo demais. Aí tu está querendo saber a origem. Eu falo a origem do DOC. Enquanto você pesquisa o documentário... Produção, produção, produção. É, Zemecol. Deve ser alemão. É um documentário bem interessante que ela fez sobre o pai dela, que foi o Roger Zemecol, um grande arquiteto aí, que faleceu muito cedo, mas que fez vários prédios. Ela me contou que uns cinco prédios aqui na Paulista foram desenhados pelo pai dela. É desenhados? O que fala, gente, arquitetura? Desenhar? Como é que se fala? Projetados? Projetados. É ele. Tem que ver brutalista. É que vocês não sabem o horário que a gente está gravando. A gente já está com os parafusos aqui, que não está mais no lugar. Aliás, faz tempo já. Mas, enfim, é um documentário que tem essa questão pessoal, porque ela fala do pai dela, esse reencontro com o pai no cinema, obviamente. Mas conta também a história de um dos prédios mais famosos que ele projetou em São Paulo, que ela descobriu através de uma amiga que estava ocupada por familiares sem teto. E aí depois também aconteceu uma tragédia. E ela vai conduzindo a narrativa nessa questão muito pessoal dela, mas também que traz uma reflexão sobre o Brasil, sobre essas questões das moradias, o reconhecimento também desse arquiteto. Então, bem interessante. E eu conversei com a Denise, então eu vou deixar que ela fale melhor do que eu, desse produto dela, que não deixa de ser uma homenagem também para o pai, obviamente, mas ela transforma isso num filme bem interessante. Vamos ver o que ela falou aí sobre pele de vidro, esse doc que também está aqui na seleção da amostra. Começou com uma amiga de uma amiga que me contou que estava fazendo uma tese sobre o prédio do Largo do Passendou, um prédio que meu pai fez nos anos 60, que era a obra-prima do meu pai, um prédio modernista, todo de vidro. Na época era de super tecnologia, tecnologia avançada de arquitetura. E aí ela me contou que o prédio estava ocupado por pessoas sem teto. E aí eu fiquei curiosa, eu falei, nossa, que loucura. Quando eu comecei a olhar as fotos, eu falei, nossa, o que está acontecendo? E eu falei, não, isso pode dar um bom filme, porque tem pessoas, tem uma situação das pessoas que moram na rua, mas também tem essa história toda da arquitetura no Brasil, que foi a primeira arte de exportação do Brasil nos anos 60. Tem a história do meu pai, que eu também tinha um pouco de vontade de contar, porque ele foi um arquiteto que faleceu muito cedo, mas ele foi muito prolífico. E eu queria que as pessoas conhecessem o trabalho dele, porque só aqui na Avenida Paulista ele tem cinco prédios que ninguém sabe onde é dele. Então, começou essa vontade de contar essa história. Quando eu comecei a pesquisar o prédio, eu percebi que o prédio refletia a história do Brasil nos últimos 50 anos. Aí eu falei, nossa, o auge da arquitetura do Brasil era de ouro de arquitetura. Depois veio o golpe, o dono do prédio perdeu o prédio por causa do golpe militar. E aí foi uma sucessão de coisas que foram refletindo. A Polícia Federal mudou para o prédio durante a ditadura, foi abandonado várias vezes. Tiveram vários projetos de franceses que queriam transformar o prédio num laboratório cultural. Enfim, tinha muita história. Aí eu falei, não, eu preciso contar essa história. E quando acontece a tragédia do prédio, que ele pega fogo e desmorona, eu fiquei muito chocada, emocionalmente muito abalada. Porque eu estava nessa busca pelo meu pai também, que eu perdi tão cedo dentro desse prédio. E eu também não tinha conseguido entrar. Na época, o pessoal que estava coordenando não me deixou entrar no prédio. E aí, quando ele desmorona, se abre um novo capítulo, que foi quando eu conheci, de fato, os moradores do prédio, que estavam acampados do lado, no Largo do Pai Sandu. E eu comecei a conversar com eles, entender um pouco da vida deles. E foi esse momento que também eu percebi que eu tinha meio que perdido aquela conexão de novo com o meu pai. Então, ele se tornou um filme mais pessoal. Então, o filme tem uma jornada bem interessante, bem comovente, eu acho, até para quem assiste, porque ele é um pouco universal em vários sentidos. Ele é cheio de camadas, tem a busca da filha pelo pai, tem as histórias pessoais, e como ele vai do pessoal para o político social de uma forma muito orgânica. Tem a história da moradia, da falta de moradia em São Paulo e nas grandes cidades do mundo. Então, também, isso o torna um pouco mais universal também, porque todas as cidades grandes do mundo, muitas delas, sofrem com a falta de moradia de baixo custo. Maravilhoso! O Zemecollo era francês, ele nasceu em Paris, mas acho que ele radicou no Brasil, estudou na FAO. Então, eu adoro, eu gosto muito, Vitor, de documentários, como ela disse, que investiga um assunto, mas também vai atrás da memória do pai, mistura assuntos de família. Eu gosto demais dessa vertente de documentários que a gente tem tido. Então, dica super legal, super bacana. E a gente está num bloco aqui de documentários, estou gostando, estou gostando. Eu vou, eu gosto que Flávia faz a lição de casa, entendeu? Ela foi lá, ela foi maravilhosa. Flávia, eu sei que você tem mais dicas aí, mas eu vou falar de uma dica aqui rapidinho também, Flávia, que tem a ver com amigos nossos, que estavam em Cannes com você. Sol de Inverno, que é distribuído no Brasil, o primeiro filme da distribuidora Mishico Filmes. Mishico Filmes, gente, para quem não sabe, a Mishico Filmes... Não é a dona Mishico, tá, japonesa? Não é a dona Mishico. A Mishico foi criada pelo Chico Filmes e o Michel Simões, nossos colegas aqui. O Chico estava com ele agora na sessão aqui da mostra. Dois lindos, dois cinéfilos, ó, inveterados. E eles trouxeram para o Brasil, eles viram lá em Cannes e se apaixonaram por esse filme, O Sol de Inverno, é um filme muito bonito, muito sensível, é um filme japonês, é uma co-produção da França, ele passou em Cannes, Toronto, San Sebastião. Ele se passa aí numa vila, numa pequena ilha japonesa, na verdade, e essa ilha funciona de acordo com as mudanças das estações, né? A gente começa o filme no inverno, e aí tem os meninos no rock, e as meninas na patinação artística, e aí o menino se encanta por uma menina e ele resolve fazer patinação artística. E aí tem um professor no meio disso tudo que vai ajudá-lo a realizar esse sonho, e ficar mais perto da menina. É um filme muito bonito, muito sensível. Tem outras questões aí bem interessantes que ele aborda também, relacionadas ao professor, de preconceito. Fora tudo isso desse período da infância para a adolescência, as descobertas, tem uma fotografia belíssima. Eu saio encantado. Você sai do filme muito feliz de ver essa história sendo contada, o esporte também sendo colocado na tela, num pano de fundo, mas também ali com uma presença muito forte, muito especial e importante também de mostrar um professor que foi muito conhecido pelo trabalho dele, que vai para essa ilha pequena. Então é bem interessante, as crianças estão ótimas. E o Chico e o Michel trouxeram para a gente, então Sol de Inverno, esse primeiro filme das distribuidoras da Michico Filmes, que eu amei esse nome, né? Eu brinquei aqui com a dona Michico porque eu só disse, não é a dona Michico japonesa, gente. Porque o filme é japonês, já começaram o cinema oriental, eu adorei. São dois queridos, entendem tudo de cinema. Chico e Michel trazem milhões de dicas, textos, pensatas, críticas sobre cinema ao longo da carreira. E o diretor, o Hiroshi, eu lembro que ele estava colaborando numa série com o grande Hirokazu Koreeda. O Koreeda, nosso diretor que a gente ama no ano passado, foi super premiado com Monster, ganhou palma de ouro já com o assunto de família. Então já tem tudo a ver nesse cinema muito humanista aí. E que seja o primeiro de muitos dessa distribuidora, fundada por dois apaixonados e entendedores de cinema, né, Vitor? Adorei. Com certeza. É um filme muito lindo, muito sensível. Então fiquem ligados nesse nome aí. Sol de Inverno, que é bem bonito mesmo. É cativante, é carismático. Apesar de ter umas questões ali que deixam a gente meio assim, meio abalados, mas é bem bonito mesmo. Sol de Inverno. Seguimos então com Mostras de São Paulo. Flávia Guerra, o que mais você quer trazer pra gente? O que mais você tem na escola? Vamos acelerar esse programa? Anda, bora. Vamos acelerar, vamos acelerar. Tenho duas dicas rápidas que a gente vai falar muito mais delas aqui, quando elas estrearem em circuito. Eu começo aqui com um filme, eu estou toda politizada, né? A gente está toda trabalhada na semana de eleição que passou, ano de eleição. Mas um filme dirigido por um brasileiro, que é também britânico, o Vitor Fraga. Esse filme se chama Maus Patriotas. Nome ótimo, né, gente? O que é o mal patriota, né? Nesse caso, o mal patriota é como muitos britânicos caracterizam, quem é anti-britânico, pessoas que têm um olhar mais crítico pra o que a gente chama de ultra-patriotismo, né? Que é um tanto quanto perigoso, né? Outro dia tem um influencer que eu amo, chama Parada Inglês, o perfil dele no Instagram. Por que eu vou trazer isso? Porque ele é britânico, ele é maravilhoso, ele tem um perfil e ele fica brincando sobre as coisas que ele ama do Brasil. Ele diz, eu amo o viralatismo do Brasil. O que quer dizer isso? Ele fala, porque eu gosto de quando o brasileiro brinca com essa noção de patriotismo, né? Ele tira sarro disso, porque o outro oposto é esse patriotismo exagerado que chega a ser perigoso, né? Não é pra ser viralata e não gostar do seu país, só fala mal. Mas o outro extremo também não é bom, né? Leva a um extremismo que é muito perigoso. E esse filme, eu tô falando isso porque esse filme tem esse olhar sobre os britânicos. Inclusive o Vitor Fraga é baiano, mas mora muito tempo em Londres, é britânico também. E ele traz uma conversa apenas com o Ken Loach, gente. Quem me conhece sabe, é um cineasta da minha vida. Que inventou aí esse cinema social, esse cinema que trata dos temas sociais com ficções que leva a gente aos prantos. Ken Loach é o único britânico da história que levou duas palmas de ouro. Uma sobre Conventos da Liberdade, com certo Killian Murphy, que na época tava mesmo começando, tá, gente? E um outro filme maravilhoso, que é o Eu Sou Daniel Blake, mais recente. E ele trata dessa conversa com o Ken Loach e com o líder trabalhista, o Jeremy Corbyn, que foi quase o primeiro-ministro lá da Inglaterra, né? E conversando sobre as questões de preconceito sobre os meios de comunicação, difamação, censura, mostrando esses mecanismos aí que a gente tá vendo que os meios andam usando muito, sejam os meios oficiais, sejam meios aí que vão rolando na sua mão, num grupo do WhatsApp, numa rede social e tal, pra distorcer muito a informação, né? Essas táticas que não tão só no Brasil, que não tão só no Reino Unido, que difamam pessoas, as fake news, né? E como levam muita gente a achar que pessoas que têm opiniões mais críticas são maus patriotas. O filme é basicamente uma grande conversa, uma pensata. O Vitor já tinha feito a grande fábrica de golpes, se eu não me engano, que também passou no Brasil, né? Ele investiga essa questão da comunicação, né? A fantástica fábrica de golpes. E agora, e ele investigou isso muito aqui no Brasil, e agora ele investiga na Inglaterra. Queria trazer aqui só um pouquinho dele dando um recadinho pra gente, falando, né, sobre o que é o filme, comentando. O filme tá inédito ainda, vai ser exibido também no Reino Unido daqui a um tempo, e a gente vai conversando quando o filme estrear em circuito. Então, vamos ouvir um pouquinho o Vitor, rapidinho, conversando com a gente sobre isso. Os veículos de comunicação hoje escrevem como incompetentes, gente sem patriotismo, comunistas, simpatizantes de terrorismo, e, sobretudo, antissemitas. O filme está em paralelo com outros lugares do mundo, vai demonstrar que esse fenômeno não está restrito, não é? Ao Reino Unido. Vemos táticas muito parecidas nos Estados Unidos, no Brasil. O meu filme é uma espécie de continuação do A Fantástica Fábrica de Golpes. Meu primeiro documentário, do ano de 2021, que demonstra como os veículos de comunicação do Brasil têm sabotado a democracia brasileira, têm ajudado a instrumentar golpes de Estado ao longo das últimas décadas. Pois os maus patriotas vão fazer o mesmo no contexto britânico. Não tem culpa de Estado no Reino Unido, não é? Porque é uma monarquia parlamentar. No entanto, as táticas são tão quanto, ou até mais eficazes que no Brasil, ainda que mais sutis. Meu filme tem sido vítima de censura no Reino Unido por parte de uma grande instituição. Eu não posso revelar mais nesse momento, pelo menos. Meu filme anterior, no Brasil, não foi vítima de represália. Então, o mito de que a Terra e a Europa são um modelo de equilíbrio na mídia é desconstruído. Esses dois filmes fazem parte de uma trilogia, trilogia da mídia suja. O terceiro filme está sendo produzido nesse momento. Tem como protagonista o Noam Chomsky. Eu estou em São Paulo, onde o filme está estreando, na Mostra, 48ª Mostra de São Paulo. É um lugar muito especial para mim. Eu sou baiano, mas eu morei em São Paulo um ano, quando eu tinha 19 anos. A Mostra foi meu primeiro festival de cinema e meu primeiro trabalho. Então, é muito legal, muito especial estar aqui. Então, eu convido vocês a fazerem essa reflexão sobre o papel da mídia, sobre o serviço, ou melhor, o de serviço, que os meios de comunicação podem fazer a indivíduos e a sociedade como um todo. Esse aí foi o Vitor, Vitor Fraga, que tem essa visão sempre muito crítica, muito interessante. Mais um aí que faz com o que a gente pensa e não tem resposta pronta. E isso é que é interessante, quando a gente fala, de novo, de política de comunicação. É o que ele fala. Como é que os veículos, o de serviço e o serviço, que a gente pode fazer. Então, é muito bacana de pensar tudo isso, essa conversa com esse grande cara, Ken Lout, e o Manny. Então, eu acho que vamos assistir, vamos conversar. Quando o filme chegar no circuito, a gente vai falar aí de Jeremy Corbyn e o Ken Lout conversando com o Vitor e com a gente aqui também. Vamos chegando aqui quase no nosso finzinho. Tem mais uma dica ainda, né, Vitor? Tem mais uma dica que eu encontrei esses diretores lá no Festival do Rio. Gosto muito do Fernando Groysen Andrade. Eu encontrei o Fernando. Quando eu estava começando o Cine Vitor, ele estava com o Na Quebrada, que acho que era o primeiro longa de ficção, dele, porque ele tinha feito o Coração Vagabundo do Caetano, Quebrando Tabu. E aí ele veio com o Na Quebrada. Ele foi muito legal comigo. E a gente criou um laço muito legal, de conversar sobre cinema também. Depois ele foi fazendo outros filmes, foi morar fora. E agora ele chegou. Eu entrei no final da sessão. Eu não consegui ver o filme deles, mas eu entrei no finalzinho da sessão para dar um oi para eles. Até falei com eles rapidinho. Entrevistei a Angélica. Angélica, cunhada dele, na verdade. É verdade. Porque ele é irmão do Luciano Huck, né? E a Angélica estava na sessão super emocionada também. Estava a família toda. A mãe dele, o Luciano, um dos filhos, enfim. Mas a Flávia também conversou com eles aqui na Mostra de São Paulo. O Fernando Groenstein e o marido dele, o Fernando Siqueira, que falaram sobre o Entrelaços, que é um projeto, né, Flávia? Não é só filme. São várias coisas. Eles fizeram um show aqui em São Paulo. Fizeram um show no Rio. Tem um EP e tem um filme também, então, que passou ali no Rio e passou na Mostra também. Isso aí. Vamos ver sobre o que é. Deixa eles falarem que a gente volta aqui rapidíssimo. Tendo a pré-estreia do Necklace, Entrelaços, aqui na Mostra. Estou muito honrado. Meu primeiro filme, Um Curta de Morango, estreou aqui nesse espaço. Esse é um projeto que tem três partes. é formado por shows. É um EP que está em todas as plataformas. Disco que está chegando. E um filme musical, experimental, que mistura documentário e ficção, que a gente pretende lançar só daqui a um ano. Esse é um filme que busca quebrar um tabu. Para quem não lembra, eu fiz um filme chamado Quebrando o Tabu, que discutia a descriminalização das drogas. Isso é, tratar quem tem problema com droga como um problema de saúde. Esse filme busca quebrar um outro tipo de tabu, que é tratar quem tem transtornos mentais, quem enfrenta trauma, quem tem doenças mentais ou quem simplesmente é neurodivergente ou tem algum tipo de diversidade, como alguém que é uma pessoa que merece um carinho da sociedade, que é uma pessoa que tem diversidade, um outro tipo de diversidade. A gente fala da diversidade da pauta LGBTQ, da pauta racial, mas existem outros tipos de diversidade que a sociedade precisa ter carinho. Esse filme é um micropasso, nesse sentido, para tratar desse assunto. É isso mesmo. O Fernando fala muito melhor do que eu. Mas ele canta melhor do que eu. Mas eu canto. Então, quem quiser ouvir o nosso EP, chama Fernandes, está em todas as plataformas e eu estou cantando lá naquele EP. E também vou cantar amanhã no Bona e no dia 28, que os ingressos ainda estão à venda. Olha, quem está ouvindo a gente já perdeu os shows aí, mas vai ter mais, porque esse filme vai estrear, eles vão fazer mais shows, vão fazer turnê e a gente vai falar mais disso. Uma coisinha rápida que eu gostei muito do filme é que ele não é aquele documentário clássico. Eu adoro documentário clássico. Pode pôr entrevista, imagem de cobertura, não tem problema nenhum. Mas como o Fernando Siqueira é um cantor, tem performances, tem letras que comunicam com o que eles estão falando. Eles se colocam em primeira pessoa, o Fernando Gronsten, principalmente, vai falando sobre o que ele foi sentido e vai tratando de como o trauma faz cânions na nossa mente. Tem muitas imagens dos Estados Unidos, do Brasil, do Rio. e vai passando por esses pontos aí. Quem é TDAH, quem é autista, quem está no espectro do autismo, quem sofre de depressão, transtorno de ansiedade, até narcisismo. Então, todos os pontos aí que ele vai levantando para que a gente tenha mais empatia e mais conhecimento e ao mesmo tempo veja uma história super bonita, um filme lindo. Então, depois a gente fala mais dele, porque eu adorei e a gente queria tratar aqui, porque vamos trazê-los aqui para conversar com a gente. e aí e aí e aí